Fala pessoal, beleza? Somos o seu canal Turma de TI trazendo para vocês mais um vídeo e se inscrevam no canal, sigam a gente para dicas de hardware, software, periférico, rede, produtos, tecnologias a gente está trazendo vídeos uma vez por semana, vamos retomar o ritmo do canal mas por enquanto até aí o primeiro semestre do ano a gente vai trazer vídeo uma vez por semana mas sempre com dicas importantes e de vez em quando mais de um vídeo por semana e alguns shorts fique aí com o seu vídeo que está bem legal, valeu! Fala pessoal, beleza? Somos os seus canais de tecnologia favoritos trazendo para vocês informações e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre mais uma ameaça descoberta agora em novembro uma ameaça Zero Day que uma empresa de tecnologia descobriu dentro do Windows para quem não sabe o que é uma ameaça Zero Day, uma ameaça dia zero são ameaças que não são detectadas no desenvolvimento do Windows então elas são ameaças muito graves que criam vulnerabilidades para o Windows essa ameaça, quando você vai ler no primeiro momento, o que ela diz? que ela tem, sob certas condições, o Windows permite que os invasores ganhem privilégios de administrador de super usuário e possam abrir brechas no seu computador para colocar vírus, trojão, etc. só que não é tão fácil que ele chegue e crie uma conta e se torne um super usuário mas a melhor forma de se proteger é manter sempre o seu antivírus atualizado aqui no canal, hoje a gente já divulgou outras vezes, a gente usa o Kaspersky Total Security alterna sempre entre o Total Security e o Internet Security no momento eu estou usando o Total Security tem vários vídeos onde eu ensino a usar o Safe Money para fazer transações seguras onde eu explico mais a fundo o Total Security, o Internet Security então dá uma olhadinha nos links do canal e vai ter link da Amazon para vocês comprarem com aquele precinho de Black Friday pessoal, tome muito cuidado também na questão de Windows, mantenha sempre seu Windows atualizado não deixe ele desatualizado usem softwares originais tome muito cuidado com o seu computador principalmente se você usa aplicativo financeiro se você entra em banco, site de banco tome muito cuidado porque o seu computador é importante para você para estar para trabalhar então mantenha o Windows original sempre atualizado evitem softwares pirata e usem bastante Kaspersky Internet Security tome cuidado aí, atualize seu Windows para evitar mais uma ameaça zero day crie brechas no seu computador espero que você está gostando do vídeo, valeu, falou sigam-nos aí nas redes sociais vejam os nossos links para próximos vídeos e até a próxima e até a próxima